Considere que o Estado do Ceará tenha inscrito o cidadão João de tal em dívida ativa pelo não pagamento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, IPVA. Quanto à execução fiscal correspondente, é correto afirmar que a produção de provas pela Fazenda Pública depende de requerimento na petição inicial, devendo ser indeferida se solicitada posteriormente. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 6º. Parágrafo 3º. A produção de provas pela Fazenda Pública independe de requerimento na petição inicial.